Nunca vem um problema para a gente sem uma solução, nunca. É bem a imagem da cruz do Cristo. A cruz do Cristo, ela tem um madeiro horizontal, que é o horizonte do problema. Sustentado por um madeiro vertical que aponta para a luz, que é a simbologia da solução. Então, toda vez que vem um problema, ele está sustentado por uma solução. E nós, muitas vezes, eu não digo vocês que são pessoas iluminadas, muito menos o pessoal por trás das câmeras, já nem precisa vir na palestra. São pessoas iluminadíssimas que já não precisam mais desses conceitos, que já estão entronizados, em íncito da alma. Mas, o pessoal que não está nesse esquema, só vê o problema, o madeiro horizontal. E aí fica reverberando o problema. Nós precisamos de buscar desenvolver neurologia, sinapses, para enxergarmos soluções. Isso é exercício. Então, começa. Vem um problema que me magoa, que me destrói. Lembra, é o madeiro horizontal. Onde é que está o madeiro vertical? Bom, isso está chamando de mim que eu procure ver que soluções estão à minha volta. Às vezes são pessoas que vêm para ajudar, às vezes são palavras que chegam e a gente não esperava, e eram palavras que trazem solução. Às vezes, é o quê? O que aparece na tua frente que é o madeiro vertical? Às vezes é uma postura que você, enxergando de outro jeito, você consegue pensar melhor. Às vezes é um livro, uma frase, um programa de rádio que você ouviu. Alguma coisa... Quer dizer, sempre vem o madeiro vertical sustentando o madeiro horizontal. Nós precisamos, porque o cérebro, ele constrói sinapses na medida em que nós buscamos ampliar os nossos horizontes. E o cérebro destrói neurônios quando nós não usamos. A CIDADE NO BRASIL